Aí tu foi fazer o que? Faxina? Não! Não fez xaxina? Não! Então pode acabar, gente, vamos acabar nesse vídeo aqui, só pode vir faxineira aqui do negócio! Não, não fez xaxina! Então você, o Renatinho também nunca fez xaxina, desde que chegou ele trabalha comigo! É um trabalho digno, a gente, né? Eu tenho muitos amigos que fazem... E ganham muito dinheiro! E ganham muito dinheiro! Eu gravei com uma menina que fez um milhão de dólares no ano de faxina! Sim, sim, ganham muito dinheiro! É um trabalho muito valorizado aqui! Não, eu fiquei na dúvida a respeito desse projeto de educação! Mas uma amiga no Brasil, simplesmente do nada, com certeza ela vai assistir essa live! Qual o nome dela? Andréia! Andréia foi um anjo de Deus! Andréia falou, Vi, você tem que fazer bolo! Você fazia bolo aqui? Falei, bolo? Falei, como bolo? Ela falou, sim, seus bolos são maravilhosos! Você vai ganhar muito dinheiro nos Estados Unidos! E aí nós resgatamos a ideia do bolo! Mas você não questionou? Você falou assim, Deus, é bolo mesmo! Claro que eu questionei! Eu não vim aqui pra fazer bolo! Claro que eu questionei! Só que eu quero te contar um pouquinho da história do bolo! Conta! Por que ela sugeriu? Eu venho de um quadro de endometriose muito severo! Eu não sei nem o que é isso! Endometriose é uma doença que não tem cura! Que afeta a tua fertilidade! Então, ela compromete a fertilidade de ter filhos! E causa muitas dores, gera muitos problemas de qualidade de vida! A minha filha já tinha sido um milagre! Porque além desse diagnóstico, o meu útero é dividido! Então, é como se eu for gestar, eu vou ser uma gestante como se fosse de gêmeos! Ele é inteiramente dividido! Então, ou o bebê fica de um lado, ou ele fica do outro! Então, já tinha limitação de espaço ainda nessa situação! Então, a minha filha já foi um milagre de Deus! Qual o nome dela? Sara! A Sara! A Sara! E aí, depois de quatro anos, a gente começou a... Porque a gente tá aí pra ter mais um! Pensar em ter mais um! Isso! Pensar em ter mais filhos! E aí, eu não tinha noção de que a coisa tinha se agravado muito mais, né? Ao longo do tempo! E com o Davi, foi mais difícil ainda! Em 2015, nós perdemos um bebê! E foi muito triste na época, porque quando você fica nessa angústia de esperar, esperar é muito difícil! E aí, nós perdemos esse bebê! E nessa ocasião, eu falei, meu Deus, eu preciso achar alguma coisa pra eu fazer! Porque... Pra distrair o pouco a cabeça! E eu já gostava de fazer bolo! Minha avó fazia bolos maravilhosos! Isso vem já, é uma herança afetiva! E aí, eu vi uma propaganda de uma professora, Andréa Avelar, maravilhosa, do Centro Europeu, lá em Curitiba, eu falei, vou fazer um curso com ela! Fiz um curso de cake designer, que foi maravilhoso! Aprendi a fazer tudo de confeitaria! E aí, comecei a fazer de hobby, porque eu nunca trabalhei com isso! Fez primeiro pra você, ali comer... Fez! Me distraí, comecei a fazer pros sobrinhos, pra família! E aí, foi aí que a Andréa conheceu esse talento que tinha em mim! E aí, ela trouxe isso à tona! Eu falei, Deus, eu não vim aqui pra fazer bolo! Mas aí, busquei em oração, que é o princípio que a gente tem! E naquela noite, Deus me deu um sonho! E aí, eu comecei a perguntar, eu vou pra área da educação ou eu vou fazer bolo? Porque eu tinha esse desejo, tenho até hoje, e eu ia me especializar! Aí, no sonho, eu caminhava pela rua da minha cidade natal com um pote de brigadeiro, de chocolate! Sabe aquele sonho que você não quer acordar? Aham, sei! De tão gostoso que é aquilo! E eu comi aquele brigadeiro! Tu gosta de comer? Tu come, tipo assim, você faz o bolo, quando você come o bolo... Adoro! Você acha uma delícia! Adoro! Todo mundo fala, ah, você enjoo! Não, eu não enjoo, eu só não como mais, porque eu tenho que controlar meu peso mais! Eu amo comer bolo! É! Bolo com café preto é minha paixão! Aí, eu comia aquele brigadeiro e andava pra aquela rua principal, daqui a pouco eu vi uma máquina que cortava discos de massa! Falei, uau, isso aqui pode me ajudar! E eu andei mais um pouquinho, abri uma porta francesa e falei, aqui vai ser a nossa loja! Olha, esse foi o sonho! Esse foi o sonho! Eu acordei no dia seguinte e falei pro meu esposo, falei, Jefferson, eu vou fazer bolo! Agora, espera um pouquinho, porque tem gente que não gosta, porque às vezes eu pego um deixo desse aí, porque eu acho muito doido, eu tenho muitas experiências com Deus, que Deus é muito bom pra mim, e não é muito doido quando você tem uma resposta de Deus e você salva, só você sabe! Por mais que o Jefferson acredita, óbvio que ele acredita na tua fé, é uma coisa só você e Deus! Deus ouviu a tua oração, a oração da Vivian! Olha o tanto de gente que ele tem! E ele ouviu você! E melhor do que isso, pessoal, e eu falo isso de coração mesmo, eu não sou de pegar, não sou de pegar a pegada, eu sou bem pra frente, sim, não sou de pegar chato! Melhor do que Deus ouviu a tua oração é Deus te usar pra abençoar alguém! Quando você faz alguma coisa, você leva um presente, você leva um bolo, ou leva... A pessoa fala, gente, você não sabe como foi Deus que pediu, tipo, eu orei pra Deus por isso, por uma ajuda! É uma sensação que só quem foi privilegiado e passar por isso, e todos nós, Deus quer que todos nós passamos por isso, a gente precisa estar dispostos, né? Se você for um cara preguiçoso, que nunca quer ajudar ninguém, que só reclama da vida, Deus não vai te usar, vai usar as outras pessoas, igual o Dízimo e outras coisas que eu tenho muitas coisas do Dízimo pra falar, que é uma dificuldade muito grande pra grande maioria, que, nossa, é incrível! Mas não é muito doido? É demais! Gente, é muito doido, se você não teve uma experiência com Deus, ou se você teve uma faz tempo, cara, Deus quer que você e eu e a Vivian, todos nós, temos esse tipo de experiência, porque edifica a nossa fé, e você vê essa paixão que eu falo, que a Vivian fala, edifica a fé de outros que estão nos ouvindo e falam, puta, eu lembro, eu lembro quando aconteceu isso, né? Claro, com certeza! Mas me conta, e aí? E o mais gostoso é assim, você pede, muitas pessoas imaginam Deus como algo, uma humildade distante, não, longe da gente, isso aí. Não, é um pai amoroso que quer ouvir você, e aí, aquilo caiu no meu coração de uma forma muito intensa, e eu me lembrei de Jó, né? Hoje, quando a gente olha pra trás, Jó, depois que ele passou por toda a dificuldade dele, é um personagem bíblico, depois que passou por tudo, ele falou, olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem, então, ouvir as pessoas falar é maravilhoso, edifica a nossa fé, mas ter experiências com Deus não tem preço, é maravilhoso. E aí, eu falei, agora eu vou fazer bolo, aí meu esposo falou, da onde? Aí você não sabia nem pra quem você ia vender, até então você falou, vou fazer o bolo. Nada, nada. Isso tá quanto tempo de América? Ah, vai fazer cinco anos, mas de bolo vai fazer quatro. Quatro anos. Quatro anos. Tá, aí você falou, vou fazer bolo. Do nada, a gente não tinha recurso, zero recurso. E como vocês estavam de grana? Não, no limite. Porque ouvindo você falar, a vida tá boa, tudo. Não, não, contadinho. Sem parques, sem alimentação externa, sem nada. Tipo assim, olhando o preço das coisas que você vai comprar. Sim, sim, gente, contadinho. Porque nós não sabíamos quando chegariam os documentos, porque era uma pandemia. Pra fazer exame médico, a nossa advogada pediu, na época, não tinha um escritório aberto, de verdade. Consultório. É, perdão, consultório. Foram os três meses mais difíceis da nossa vida. Uau. Porque a gente via tudo fechado, aquela situação de insegurança. Pode ter arrependimento? Pois, na verdade, no Brasil a gente estava tão bem. Pra que foi inventar moda? Você pode supor em algum momento? Eu acho que não arrependimento, mas muito medo. A gente tinha medo da nossa família morrer, a gente não vê nunca mais. Lá no Brasil. Lá no Brasil. E assim, era uma coisa que você falava, meu Deus, se eu soubesse que isso ia acontecer, eu não teria vindo. Mas ninguém sabia, né? Ninguém sabia. Então não era arrependimento, mas foi de muito medo, muita insegurança. E aí a história do bolo. Eu tentava fazer o que eu fazia no Brasil aqui e não dava certo. Por causa das receitas, os ingredientes, tudo? Tudo diferente. Eu falei, meu Deus, eu preciso acertar isso. Busquei uma capacitação. Busquei uma capacitação. O que é buscar capacitação? Me matriculei num curso daqui, de pessoas que já trabalhavam aqui. Fui aprender como é que lidava com os ingredientes daqui. É outra coisa que eu quero dividir também pra quem nos ouve. Ter talentos é maravilhoso. E muitas pessoas podem empreender em cima dos seus talentos. Mas boa vontade não é suficiente. Então a gente precisa ser excelente no que a gente faz. Não dá pra ser de qualquer jeito. Então buscar treinamento, informação, capacitação nesse sentido, de aperfeiçoar a tua técnica, de criar coisas que se sustentem, é fundamental. E foi isso que eu fiz. Quando eu dominei a arte do negócio, eu já tinha... Quanto tempo demorou? Ah, foi muito rápido, porque eu já fazia no Brasil, né? Então, no meu caso, foi muito rápido. E aqui, sem falar que as ferramentas de trabalho aqui é muito barato, comparando no Brasil, né? Muito, muito, muito. Aí a gente já tinha um certo círculo de amizades, quando a gente começou a comentar. Então, faz pra mim. Como você fez amizade aqui? Na igreja. Viu? Eu falo pro povo. Chega aqui. Mesmo se você não é pessoa de igreja, busca uma igreja que é um dos melhores lugares pra fazer network quando a gente chega. Com certeza. Nós, já duas semanas de América, a gente já tinha conhecido a célula do bairro e a gente já participava. Então, foi muito gostoso. Quem comprou teu primeiro bolo? A minha cliente número um. Ela foi cadastrada como número um. Ela até hoje? Até hoje. E tá viva ainda? Tá. Mesmo comendo bolo? Viva, maravilhosa. Come bolo sempre. A Cristina Franco, maravilhosa. Cristina Franco. Tu foi, olha que legal. Número um, a primeira que pagou. Não, na verdade não foi bem pagou. Nem pagou, Cristina. Nem pagou. Foi cobaia, então. Lembro que você comentou no início desse período de esperar, que nós comentamos da espera dos documentos. Eu comecei, eu fiz o curso, comecei a testar, comecei a fazer, mas eu não tinha autorização de trabalho. Então, era um princípio do nosso coração e é e vai ser sempre que nós já tínhamos acordado no Brasil. Nós vamos fazer tudo de forma correta. Espera um pouquinho. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Antes de vocês julgar pra julgar e falar. Eu conversei com ela ali fora, a gente tava conversando, eu conversei quando cheguei, as coisas, né? Como que as pessoas fazem hoje em dia. E ela falou que realmente não trabalhou. Eles vieram preparados, gastaram, ficaram apertados pra não ter que trabalhar. Isso é uma crença dela, uma coisa que ela falou, cada um faz o que quer e eu, pra mim, pro meu marido, pros meus filhos, isso não era negociável. E não tem nada, ela não tá julgando, nem eu tô julgando o que você deve fazer. Mas eu achei bem interessante que você resolveu. Você preferiu se sacrificar por um tempo pra fazer o que você achava que é o que tinha que ser feito. Com certeza. E aí nós fizemos. Aí elas queriam comprar, mas eu não podia vender. Então o combinado foi... Mentira! Verdade! E precisando, só Deus sabe como a gente precisava. Aí eu dizia pra elas assim, ó, compre os ingredientes e me dá os ingredientes. Pra mim vai ser uma oportunidade de treinar aquilo que eu aprendi. E eu vou fazer, você vai me dar teu feedback, eu vou ajustando. Então pra mim foi uma oportunidade de ouro. Falei, só que eu não vou receber. Então elas ficavam meio contrariadas, muitas pessoas não entendiam. Era até engraçada a posição das pessoas, mas é o respeito, os limites de cada um. E aí elas traziam os ingredientes. Eu preparava o bolo, quando elas vinham buscar o bolo eu devolvi o ingrediente. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então fica com o ingrediente. Aí tudo bem, não tem problema. Tudo bem, tudo bem. Aí comecei a juntar muitos ingredientes. Putz! Vai todo negócio pros outros, né? Comecei a juntar. E aí eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa com isso aqui. Aí veio a ideia de desenvolver uma linha de bolos caseiros. E aí eu comecei a trabalhar nas minhas próprias receitas. Aquele caseiro que é o que você come e morre em casa. É esse? O bolo caseiro? Não, como morre em casa? Morre de felicidade. O outro não era caseiro também, ué? Era também. Mas qual que é a diferença do bolo caseiro? O bolo caseiro é aquele que não tem nada. Não tem recheio, não tem cobertura. Ah, é tipo um bolo pro café da tarde, é um bolo plain, simples. Isso. Isso é o bolo caseiro. Isso é o bolo caseiro. O que você me trouxe é um bolo de festa. É um bolo de festa. Entendi. Perfeito. Isso mesmo. E aí começamos a desenvolver essas receitas com esses ingredientes. Nós distribuímos para os nossos vizinhos, sem cobrar nada, a não ser o feedback deles. Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês agora, porque eu gosto de pegar esse tipo de... Que você, pra mim, é uma história de sucesso. Não que você... Você já é muito mais longe do que você tá, mas a gente tá no caminho. Você viu a parte que eu quero que vocês pegam. Lembra que quando eu falo, inclusive eu falei o dia que eu conheci você lá, que a gente tava conversando, eu falei sobre a história. Quando a Cris, foi a Cris, né? A Cris. Quando a Cris, a tua primeira cliente, ela foi pra comprar o bolo e você falou, eu não posso pegar dinheiro porque eu quero fazer as coisas certinhas, mas eu posso pegar o ingrediente, porque, aí que tá a história, porque vai ser uma maneira de eu praticar, ela vê o meu produto, tenho certeza que ela vai gostar e ela vai falar pra outras pessoas, e pra mim não me custou nada além do meu tempo. Você contou uma história pra você se sentir bem daquela ação que você tinha fazendo baseado na sua fé. Aonde eu quero chegar? Ela podia ter falado assim, Ah, pode me dar em dinheiro, não vai dar nada, ninguém tá vendo, ninguém ia estar sabendo, tudo bem que todo mundo faz. Ela podia estar falando, saca, eu não posso trabalhar. O Cris, adoraria muito, mas você vai ter que esperar eu chegar com meus documentos chegarem, eu vou fazer pra você com o maior prazer. Ela não tinha nada de errado de fazer isso. Só que ela já foi malandra, malandra no bom sentido. Por que eu tô falando isso pro pessoal? Porque é muito mais fácil, é muito mais fácil não fazer. É muito mais fácil sentar no sofá com uma bacia de pipoca desse tamanho e assistir a porcaria do Netflix. É muito mais fácil do que fazer um bolo de graça, que dá trabalho, que usa o forno, que usa eletricidade, que usa gás, que usa tudo. Só que se você para e você tem um planejamento e você pensa lá na frente, você vê uma coisa ruim como oportunidade. Então uma coisa que era pra você, em vez de você falar, não vou trabalhar de graça, mas tipo, Cris, muito obrigada, vai ser uma honra, menina, não vejo a hora de poder fazer pra você. Você falou, peraí, você compra o ingrediente, eu faço o bolo, pratico, vou estar dando pra você, e você vai falar, gente, olha que bacana, que gostoso. Vai contar assim, vai virar minha cliente sem me pagar, mas quando eu puder cobrar, você vai comprar de mim. Exatamente isso. Então, porque é muito, isso não foi fácil pra você, tipo, você fez, claro, mas poxa vida, não é verdade? São escolhas duras. Exatamente. Que em alguns momentos de nossas vidas, todos nós vamos ter que fazer, e quem faz a escolha, ninguém tá falando o que é certo e o que não é, mas quem faz a escolha certa, que sente no coração que este é o correto, acaba se dando bem. Não é verdade? Mas conta, desculpa, eu só queria pegar, porque eu acho que o canal Pergunta, ele é classificado no YouTube como educação, não sei se você sabe, não é um canal de entretenimento, é um canal de educação. Ah, que legal. Então, eu acho bem legal que eu aproveitar esses momentos, Claro, perfeito. Pra mostrar que funciona, quando a gente faz as coisas certas. Claro, é maravilhoso. E aí, os vizinhos começaram a ficar encantados, e nos dá todo o feedback que a gente precisava, porque uma coisa é a tua opinião, mas eu quero agradar meu cliente, né? Claro. É que nem filho, né? Filho pra gente é um príncipe. Ah, é não? Vai ser sério. Os bichinhos feinhos. Sim, é todo escrotinho. A mamãe fala, eu cujo é a mais linda do mundo. Então, o retorno deles era extremamente importante. Então, foram três meses até chegar o nosso documento, que todo mundo já nos conhecia. Já conhecia, já comeu bolo. Todo mundo já nos conhecia. Todo mundo ficou bravo. O pessoal queria contratar o Trump. Falou, Trump, para de dar o documento pra essa menina. Quando a advogada ligou pra nós, não me esqueça até hoje, era uma sexta-feira, e de verdade, eu tinha acabado de receber a notícia de uma amiga, porque sempre tem umas amigas que trazem as notícias ruins também. Ruins, sempre tem. Qual que é o nome dessa? Eu lembro eu cozinhando o meu almoço, chorando em cima da panela. Falei, meu Deus, nós vamos ter que voltar. Não vai ter dinheiro que aguente esse tempo. E aí ela falou, Vivian, você soube que a imigração demitiu metade do quadro de funcionários, porque está tudo parado. Você fala, não acredito. Você falou, agora só vai ficar feliz quem come meus bolos de graça. Aí eu ali, conversando com Deus, falei, meu Deus do céu. Falei, nós não vamos conseguir segurar por muito mais tempo. Toca o telefone. Paulo, nós vivemos tantas experiências com Deus, nesses quatro anos, que a gente poderia ficar o dia todo aqui compartilhando. É lindo demais. Toca o telefone, ela vive. Para a minha surpresa, o de vocês foi um dos últimos e foi o primeiro que chegou. Está na minha mão. Você não acredita a nossa alegria. No dia seguinte, nós começamos a vender. No dia seguinte, não parou nunca mais de entrar pedido. Até hoje. Até hoje. Nós estamos falando de quatro anos. Graças a Deus. Quase quatro. Quando você foi pegar o... E aí você falou, não me coloque pelo correio, doutora. Eu vou pegar esse negócio e eu trouxe para você. Não, esse ainda veio por correio, porque era o work permit, autorização de viagem e tal. Não, esse era os documentos iniciais. Chegou em Miami, na mão dela. Como que ela mandou para você? Não, esse veio por... Não é Sedex aqui, né? Sedex é Sedex. Como se fosse o Sedex. E chegou na segunda-feira. Fedex, Fedex. Fedex. Chegou na segunda-feira para nós. Ela colocou no correio? Ela colocou, aham. Aham.